A capa da dinheiro dessa semana é o futuro da Odebrecht, a empresa envolvida no maior escândalo de corrupção do Brasil. Certamente o leitor teve algum tipo de emoção ao ouvir e ver os depoimentos dos 77 executivos, mais o herdeiro Marcelo Odebrecht, na Operação Lava Jato. Mas o que conta agora é o que vai acontecer com ela depois que essas delações passarem e, obviamente, os negócios voltarem. Dois pontos importantes que a dinheiro traz para o leitor entender o caso Odebrecht. O primeiro deles é financeiro, é o caixa. A empresa está vivendo uma situação muito complicada, sem acesso a crédito no mercado. Ela está com uma dívida de quase 100 bilhões de reais, o que não pode ser descartado em uma empresa com uma geração alta de caixa como foi. Mas agora, sem recursos do mercado, isso se torna um problema. Quase obrigou a empresa a entrar num pedido de recuperação judicial, como deixou claro o presidente executivo, Newton Cardoso, em recentes entrevistas. Como consequência disso, a empresa está tendo de se desfazer de alguns negócios. O último foi a Odebrecht Ambiental, vendida para a Brookfield por 2,4 bilhões de reais. Mas só isso não vai ser suficiente para a Odebrecht conseguir seguir em frente. Ela está em busca de sócios para todos os seus negócios, o que, no fundo, pode ajudá-la a trocar o nome da empresa. O nome manchado pela corrupção pode deixar de existir, ficar apenas na holding e, no dia a dia com fornecedores e clientes, ter uma nova marca, uma nova identidade. O segundo ponto que a gente destaca é a reputação. A empresa ficou manchada por todos esses casos ilícitos cometidos nos últimos anos, então ela está tentando se transformar internamente. Chegando conselheiros independentes novos, criando comitês de auditoria, para que justamente a transparência aumente e a sociedade passe novamente a confiar na empresa. Não só a sociedade civil que se assustou com o teor dos depoimentos, mas na área de negócios. A Odebrecht precisa voltar a ser contratada como prestadora de serviço para que ela, obviamente, não morra. Obrigado. Obrigado.